Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Tava tranquilo lá na base, me ligaram pra colar no bailão Lidada por uma maquilar em frente ao meu cordão Era um moleque chave querendo minha atenção Ele sabe que minha presença faz explodir o bailão Avisaram, vai colar as mais gata, então tá ligado? Elas querem te ver Esquece essa mina, você tem que parar de se envolver As mina não presta, você tem que botar pra fuder Deixa as mina subir e descer Deixa as mina subir e descer Subir, subir e descer Coisa chamando o tubão Foguetando as safadas Acho que faz o chimpão na tensão Pode implorar Agora é sem romance É só uma foguetada E mando ralar Vem, faz a vila Quero sentir a sentada Da loira, da ruiva E da morena Tem pra todas Sem briga que essa hora Vai chegar E se respeitar A fila mando voltar Tava tranquilo lá na base Me ligaram pra colar no bailão Mudada para uma maquilar Em frente ao meu portão Quero de mulher que chave Querendo minha atenção Eles sabem que minha presença Faz explodir o bailão Avisaram, vai colar as mais gata, então tá ligado? Elas querem te ver Esquece essa mina, você tem que parar de se envolver As mina não presta, você tem que botar pra fuder Deixa as mina subir e descer Deixa as mina subir e descer Subir, subir e descer Subir e descer Subir e descer DJ Ruizu é o fenômeno O terror dos modinhas Estava tranquilo lá na base Me ligaram pra colar no bailão Mudaram para uma maquilar Em frente ao meu pulmão Quero de mulher que chave